Chewie, o Magrelo tipo vai nos bater Essa niga não vai fazer nada Chez, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Che Reservantes no beat É da o mono beat Chez, o Magrelo seduziu essas moças Como assim com essa cara é grossa? Essas só podem ser de Viana Que até beleza gostam ser burladas Coitado do top é fico maluco Nudo com bode estilo no grupo Quando vem todo mundo lhe olha Mexe a cabeça, começa a gritar Olha quem tá vima, olha quem tá vipa Olha quem tá vipa Ape tá maluco como o nengue Ape tá maluco como o filho Ape, chiquita, tá, tá Ape tá maluco como o nengue Ai tá, ai, chiqui, ai tá Ai, chiqui, ai tá Ai, chiqui, chiqui Adios on beat Sangra Ai, tua chiquita, tua chiquita Que mata, tua chiquita, tá Te mata, tua chiquita, tua chiquita, tiquita, tiquita, tiquita Te mata E, 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 e Vou apertar, maluco, mano é em gaita Ai, siki, ai, tá Ai, siki, ai, tá Ai, siki, siki, siki Bota tudo pra ficar maluco Ludo combo de estilo no grupo Bota tudo pra ficar maluco Ludo combo de estilo no grupo Quando vem todo mundo lhe olha Mexe a cabeça, começa a gritar Ai, bola, quinta, vima Bola, quinta, vipa Bola, quinta, vipa Ape, apeta maluco, mano é em gaita Ape, tá, maluco, mano é em gaita Ape, tá, tá, tá Ape, tá, maluco, mano é em gaita Ai, siki, ai, tá Ai, siki, ai, tá Ai, siki, siki Siki, siki Siki, siki, siki Ai, siki, siki, siki Shelly News Tudo limpo Ape, tá, maluco, mano é em gaita Ape, tá, maluco, mano é em gaita Ape, tá, maluco, mano é em gaita Ape, tá, maluco, mano é em gaita